Mortal Kombat 12 está aí na boca de todo mundo, né? Todo mundo tá falando como será o jogo, qual será as mecânicas que vão utilizar, será que vão usar coisas aí do MK9, do MKX e do 11? Com certeza! Nesse vídeo, vamos discutir as 5 coisas que não devem faltar em MK12. Bora lá! A primeira coisa que a gente mais se escuta, né? A galera reclamando são as barras. As barras de ataque e de defesa no Mortal Kombat 11, né? Foram totalmente mudadas aí drasticamente do Mortal 9 até o Mortal X, né? Para o X-Ray aí, o Fatal Blow você tem Armor. No X-Ray você tinha que encher todas as barras pra utilizar. Se você amplificasse um golpe, você acabaria com uma barra, teria que voltar outras barras ali com golpes especiais, como todo jogo de luta enche as barras. Já no MK11, as barras de ataque e defesa aí enchem sozinho. Então fica aí a primeira coisa que tem que ter no MK12 é as mecânicas aí do Fatal Blow, né? Ser mudada e as barras, né? As barras serem trabalhadas para um equilíbrio maior, né? Senão vai ficar uma coisa ali totalmente fora de ritmo ali mesmo, como foi no MK11, né? Que foi uma coisa ali com muita reclamação. Muita gente não gostou dessa mecânica de Fatal Blow e queria de volta aí as barras voltando, os X-Ray ou Fatal Blow. Os dois jeitos aí são legais, né? Eles são mecânicas legais, o Fatal Blow. Os Crushing Blows, principalmente, eu achei bem legal. Muita gente aceitou, né? Os Crushing Blows, lógico que tem alguns que são totalmente desequilibrados, né? Mas no Mortal 12 aí a gente espera uma mecânica aí de especial, que é um especial, né? O X-Ray e o Fatal Blow são um especial ali, um Critical Art, mais ou menos, digamos assim, né? Então a gente espera que mudem isso aí, que não deixe ali o Fatal Blow ser usado direto ali toda hora, que seja uma técnica, né? Que seja tática. Essa é a primeira questão. Vamos para a próxima. Outra questão também seria a mecânica aí do Break, né? O Combo Breaker. Seria muito interessante voltar essa mecânica. A gente sabe que o Escape do Mortal 11 não deu certo, né? Você faz uma punição e ali é punido por punir alguém. Então é uma das coisas que tem que voltar no MK12. Principalmente aí um exemplo do MKX, que é muito legal o Combo Breaker. No MK9 também tinha, né? Você vê ali as barras vão enchendo quando você ataca ou quando você defende ou faz algum golpe especial, como todo jogo de luta, né? Só o MK11 que inventou isso aí das barras ficar enchendo ali duas de ataque, duas de defesa, enchendo toda hora infinitamente, né? Então seria muito legal resetar o Neutro num Combo Breaker aí ou outro nome, como eles quiserem aí o nome do próximo. Colocar ali, resetar o Neutro quando você quebra o Combo, gastando barras aí, fazendo você gastar barras, fez algum erro. Lógico, você tem que ser punido, tem que ser punido por isso. Errou, tem que tomar o Combo sim. Ou você quebra e reseta o Neutro. Volto ali os dois players ali no Neutro certinho. Então, essa aí é a quarta coisa que não pode faltar. Vamos ver aí mais uma. Bora lá! Outra coisa aí também que não deve faltar no Mortal Kombat 12 é o roster, né? Faltou muitos personagens icônicos aí, como Smoke, Reptile, Ermac, os próprios robôs que apareceram, né? Goro, Quintaro, outros personagens icônicos da época 3D também, que fizeram bastante sucesso e criaram uma fanbase muito boa, né? E aí, esquecer um pouco esses convidados aí, às vezes, que não tem nada a ver com o jogo, né? Alguns convidados ali no Mortal 11 ficaram a desejar, né? Eu não vou citar alguns, mas vocês já devem saber. Alguns ali que nem sei porque colocaram, né? Foi o tema, né? Cada jogo tem o tema. No Mortal X foi jogos de terror, né? Praticamente. No Mortal 9 foi um teste ali. Foi o Kratos e o Fred Kruger. Mortal X é quase todos jogos de terror, né? No Mortal 11 foi jogos de ação, misturado aí com o Coringa da DC, com o Spawn, os quadrinhos, Rambo de filmes de ação, Robocop, e Exterminador também dos filmes de ação aí da década de 80, né? Então, um roster bem legal. O vazamento aí, todos os rumores apostam que eles vão trazer todos os personagens do Mortal Kombat 9, do X e do XI juntos, né? Com mais personagens ainda. Então, a gente pode esperar aí um roster com mais de 50 players aí, 50 personagens. E também aí, trazendo, voltando aí, grandes personagens icônicos ficaram em vários aí Mortal Kombat's aí pra trás, nunca mais voltaram. É um exemplo disso, Tremor, foi muito bem aceito no Mortal Kombat X, né? Tremor que ninguém conhecia, até o Mortal X, né? Só os raizão mesmo que jogou ali o pior Mortal Kombat, que é o Spiritual Forces, né? Que o Tremor era vilão, né? Então, ele voltou aí, fez um grande sucesso, por que não fazer com outros personagens aí? E também esqueceu um pouquinho esse... Não sei se pega bem esse Team Kids aí, do Mortal Kombat. Fica fazendo uma coisa genérica, né? Filho, daqui a pouco, vamos lançar o filho do Shao Kahn com a single, né? Daqui a pouco lança, sei lá, filho da Jack Briggs com o Takeda, e aí já viu, né? Então, eles têm que pensar bem numa base de roster aí, legal pro Mortal Kombat 12. Vamos pra próxima coisa. Não pode faltar de jeito nenhum é trazer aí o novo modo Conquest, né? Esse vídeo aqui eu tô pegando do arquivo Mortal Kombat do André Lima, né? Vou deixar o link do canal dele aí no vídeo. Vocês lembram aí o modo Conquest, né? Do Deception, que era meio RPG, você andava ali, você vê o Shudinko fazendo as missões. Imagine aí o modo Conquest na nova geração pra você ganhar skins, gears, equipamentos, né? que a gente viu muito no Mortal Kombat 11. Lógico que imagina a cripta do Mortal Kombat 11 com elementos de RPG, né? Como a gente vê no Mortal Kombat Deception, né? A gente também tem um bom exemplo de Mortal Kombat Conquest com o Mortal Kombat Armageddon, né? A gente tem um bom exemplo disso aí. Você ia ali, era tipo o estilo God of War. Muita gente gostou, né? Então imagina, a cripta do Mortal Kombat 11 só faltou isso aí pra ela ficar perfeita, né? Ter os elementos ali de RPG, missões, né? Ação no modo ali, você poder jogar também online, seria muito legal como o Shaolin Monks, né? Seria demais aí voltando um modo Conquest que a gente precisa, né? No X já não teve, no 9 não teve, tá na hora de eles trazerem. Eles sabem que dá muito certo. Foi uma das coisas que eram mais jogáveis, né? Na época do 2D, do 3D, desculpa, do Play 2 ali, era o modo Conquest. O Deception era muito jogado por causa do modo Conquest. Você queria destravar tudo ali na cripta e tinha que jogar o modo Conquest no Armageddon também pra você ver o modo história ali, tudo, e desbloquear os personagens, as coisas. Aqui antes era de graça, hoje a gente tem que enfiar a mão no bolso, né, Dibum? Né, Netherrealm? Então fica aí mais uma coisa que tem que voltar no Mortal Kombat 12. E eu quero que vocês comentem coisas que vocês querem que volte aí no Mortal Kombat 12. Vamos pro próximo aí. E mais uma coisa aí que ficou de bônus aí seria o modo Create a Fighter, né? Você criar o seu próprio personagem. Pra você que não sabe, isso teve no Mortal Kombat 7, Mortal Kombat Armageddon, né? Você podia criar o seu próprio personagem. Então, é uma coisa... Olha aí a skin do rei, do baraca ali, uma caveira, né? Então, você vê gastando moedas, né? Seria muito interessante eles trazerem essa nova mecânica aí. Nova não, reutilizar mecânica aí pros jogos atuais. O Create a Fighter aí, criar o seu próprio lutador com as skins que você quiser. Hoje a gente vê isso em todos os jogos, sejam de esportes, né? Você cria ali seu jogador de futebol, de basquete, tudo. Ali você vê no Cyberpunk, né? Você cria o seu personagem pra jogar. No GTA também. Alguns GTA, né? Não lembro se tem em todos. Então, seria muito interessante. Não sei porque eles nunca mais trouxeram... trouxeram... Essa, ó, dá pra fazer até o Jin Kazama aí do Tekken. Não sei porque eles nunca mais trouxeram, né? Esse Create a Fighting, que era muito legal. E você poder usar ele online, né? Seria muito mais interessante também aí você poder usar aí o seu próprio personagem, a própria criação sua. colocar aí a skin que você quiser, o estilo de robô, humano, sei lá, Tarkatane, ou qualquer estilo que você quiser ali sendo o você mesmo, o seu personagem mesmo. Não sei se seria legal no online, né? Talvez ali, do jeito que eles fazem o jogo não ficar equilibrado, talvez sairia ali alguma coisa errada, né? Como a mecânica do MK11, né? Mas seria muito interessante trazer de volta, sim, o Create a Fight, hein? Muitas pessoas pediram, né? Pra voltar e não sei porque nunca mais voltou desde do Play 2 da época 3D, né? Desde o Armageddon 2006, faz muito tempo, então tá na hora aí de eles trazerem, né? Create a Fight aí pro Mortal Kombat 12. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. São cinco suposições aí do que pode ter em Mortal Kombat 12, né? Segundo aí a galera que vai pedindo, vai comentando nos vídeos o que acha que deve ter, o que não deve ter. Aí eu comentei aí as coisas que não deram certo em Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 vai ser um jogo que vai ser o teste pra eles não errarem mais. Porque se errarem de novo, meu Deus, a Cavalice vai cantar, pro Ed Bom e não queremos isso aí no próximo jogo. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Vamos lá. Vamos aguardar esse jogo e fui! e aí e aí Obrigado.